A maior preocupação que o planeta tem hoje diz respeito ao meio ambiente. Então, todo mundo fala em sustentabilidade. No Brasil nós não temos só esse problema. No Brasil nós temos um problema da sustentabilidade da democracia. A democracia precisa ser sustentada, porque ela é frágil. A partir da proclamação da República, o Brasil viveu uma democracia intermitente, alternando períodos de franquias democráticas plenas e asseguradas com épocas de acentuado autoritarismo. Tivemos duas longas ditaduras no Brasil. Tivemos períodos autoritários, golpes de Estado, tentativas de golpe. Então, é preciso cuidar da democracia como se cuida do meio ambiente. A democracia precisa ser regada, precisa ser cultivada. Então, o ato do dia 8 de janeiro, que vai ser realizado agora, é uma celebração da democracia. É para que as pessoas se lembrem do que aconteceu ano a ano, no dia 8 de janeiro, quando houve uma grande, grave tentativa de golpe antidemocrático. Tchau. Tchau.